Fala rapaziada, beleza? Quando surge, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Me dá um feedback aqui, rapaziada, do áudio, se tá razoável, se tá satisfatório. Muita gente reclamou aí do áudio nas últimas lives, nem tanto, mas nos vídeos, né? Então, comenta aí, vê se tá bom o áudio ou não. E vamos começar esse vídeo aqui, tá? Hoje que é um dia de um capítulo político importante aí do Palmeiras, que a gente vai tá repercutindo em live na parte da noite. Então eu conto muito com a participação de todos vocês. Mas antes disso, tá? Ontem a gente teve uma análise, antes da gente falar dessa parte aí, da manifestação política que pede esclarecimentos da presidente e algumas questões aí importantes, a gente já vai falar, mas principalmente a gente vai debater na parte da noite. Inclusive, já teve matérias, tá? Meio que direcionando o caminho, a gente separou todas essas matérias pra mostrar na live noturna aí, né? Na nossa principal live, que é o debate de segunda-feira. Mas antes, pessoal, antes da gente falar desse panorama, na live de ontem o Rony foi assunto. O Rony não foi assunto só na live de ontem. Chegaram a 12 mil publicações sobre o Rony, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui. E muito motivado alguns lances do Rony. Se a gente tentar reagir a esse trecho aqui, ó, que eu tô hoje um pouquinho no improviso aqui, eu peço desculpa se alguma coisa não correr tão bem aí, tá, rapaziada? Eu peguei os melhores momentos do GE, e aqui no GE eu não vou me aprofundar muito. O Rony teve quatro oportunidades ali em melhores momentos, tá? Importantes, inclusive, onde a equipe do Curitiba tava totalmente aberta, porque tava tentando buscar o resultado. E eu separei esse frame aqui, ó, que foi do Palestra News, tá? Porque muita gente falou assim, não, ele fez a movimentação correta. Vocês pegam muito no pé do Rony. Presta atenção que eu vou ir parando aqui só pra gente analisar juntos, tá? Vou tirar o áudio aqui pra não ficar o áudio do jogo. Eu sei que vai ficar... Talvez, se eu aumentar assim, eu não vou conseguir ver, tá? Mas eu não sei como vai ficar aí na tela se eu aumentar. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar pequenininho, tá? E depois eu vou fazer uma aumentando também, porque eu não tenho certeza se vai transmitir aí pra vocês quando eu aumentar a tela. Então, primeiro aqui. Aqui, ó, onde tá com a bola é o Breno Lopes já. Se a gente ir avançando, você vai perceber que a todo momento o Breno Lopes está esperando a condição do Rony ideal. E aí não vem essa condição ideal, ele solta. Então, você vê, eu não tô aqui defendendo o Breno Lopes, não. Tá longe de mim, tá aqui defendendo o Breno Lopes, cara. Mas, ó, eu vou tentar aumentar aí, vocês vão entender. Olha só, o Breno tá com a bola aqui já. A cena tem 5, 6 segundos, tá? Ele tá esperando, ó. Aqui, se ele soltar, ele tá impedido. Vamos só lá. Origem do lance. Breno Lopes recebe a bola. O Rony já tá impedido. Se ele esperar mais, continua impedido. Continua impedido. Ele não tem, ele não tem noção, noção. De linha de impedimento. Sabe por quê? Porque ele tá correndo, olhando pra bola. Ele tá correndo, olhando pra bola. Porque se essa bola vai, ele já se assusta com ela. Então, ele precisa ficar o tempo inteiro olhando pra bola. E esquece aqui, né? De alinhar o posicionamento dele. Você pode ver. Olha só. Olha o... A proporção desse jogador, né? O senso de proporção, visão periférica é pedir demais, né? Mas olha só. Pra quem tava defendendo, ó. Cara, e o pior de tudo, né? O Breno Lopes, ele... Sei lá, ele se vê... Ele poderia nem ter soltado. E depois falado pra ele, ó. Você tava impedido. Eu não sei assim também se o Breno Lopes tem essa percepção aí. É difícil saber, né? Mas olha só. Tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. Aí quando o Breno Lopes solta, é porque ele só tinha a opção de passe aqui na esquerda, que era melhor. Solta também, carinho. Tipo, é uma... Olha, é um show, assim, de... É um show, né? É um show à parte. Olha isso aqui. Ó, ó. Olha quando ele vai dar o passe. International, Superstar, Superdeluxe. Ó lá. Eu nunca vi o jogador precisar cair também pra dar o passe. Mas beleza. Isso daí é o menos importante. Então, pra explicar pra galera. O Rony tava impedido desde o comecinho. Desde o comecinho ele já tava impedido. A ansiedade, quando eu falo, né? Quando várias vezes a gente traçou aqui análise sobre o Rony, pra mim sempre o grande problema... Temos sim a parte técnica pra poder debater. Mas pra mim, rapaziada, o grande problema não é nem esse. O grande problema é a ansiedade. Isso daqui mostra um pouquinho do que a gente tá falando. Bom, agora tem uma cobertura completa no Google. Qualquer um de vocês pode analisar, tá? Então, a minha ideia aqui não é transmitir uma narrativa. É você ter a percepção que, há 11 horas atrás, notícias apontavam. Dia D. Leila Pereira vive um dia importante na política pra entender o tamanho da resistência da oposição. Veja bem, galera. Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui, velho. Tá? Vai ser parte do nosso debate. O que vai acontecer na Rua Palestra Itália hoje, a proporção que vai tomar em torcedores comuns, tá? Que eu sei que quem acompanha o canal aqui deve ser a maioria, obviamente, né? Torcedor comum. Não reflete exatamente o que o Ocupa Palestra tá pedindo. Vamos à publicação aqui do Ocupa Palestra. Eu vou pegar aqui na colinha. Você também pode passar pra ver. E eu vou explicar pra vocês a minha opinião pra também entender a sua, tá? Então, nas redes sociais do Ocupa Palestra, vai lá. Dá uma passadinha nas redes sociais, que é essa daqui. Sei que não vai estar aparecendo certinho pra vocês por conta do foco aí da câmera, tá? Mas, o que que eles pedem? Sobre a Leila, tá? Queremos já, que se chama Convocação em Defesa da CEP. Fim dos Conflitos de Interesse. Transparência no acesso a contratos, crefis e fã. Cumprimento das promessas, cadê os ingressos populares? Fim da perseguição aos opositores. E a retratação da presidente em relação à nossa história. Bom, eu e o Manga fizemos uma live, tá? Não importa o que digam aqui, a respeito desse tema. Eu acho que quem vai ali não vai ter necessariamente peso e êxito. O que que vai passar a acontecer daqui em diante? Quanto mais a oposição conseguir dialogar e convencer conselheiros da situação, aí sim a gente tem uma importância e uma relevância nesse cenário político. Por quê? Porque a Leila é uma presidente eleita. Quem assinou o contrato com a Crefis aqui, ó, que eu não mostro mais, parece no máximo tampado aí o patrocínio. Quem que assinou? Maurício Gagliotti, seu ex-presidente. Né, o ex-presidente, né? Então quem colocou a Leila no cenário político? Quem habilitou ela? Mustapha Conturce e sua trupe. Ou seja, o dia é importante sim, ao meu ver, pra questionar a popularidade da presidente Leila Pereira no cargo de presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso eu não tenho dúvidas. Para a mudança do cenário político, é possível, sim, desde que conselheiros da situação, que são maioria, passem a escutar o cenário da oposição. Impeachment, tirar a presidente, ela deixa só se partir dela. Ela entender assim, olha, não sou mais benquista aqui, não faz mais sentido pra mim, vou pegar a minha bolsa e vou lá pro Vasco ou vou embora. Beleza, isso pode acontecer. Agora, dentre o cenário que temos ainda, me parece, a minha leitura, que somente a gente vai acrescer o cenário do conflito, que é, o torcedor entende que a diretoria pisou na bola, não contratou. As falas da presidente foram lamentáveis. Inclusive, o Manga deve subir vídeo lá pro canal dele hoje, ele tinha me falado que ia gravar também. Então acompanha lá no canal dele mais tarde. E dentro desse cenário, eu vou ser bem honesto com vocês. Só é possível a Leila não se reeleger se a situação escutar a oposição. Porque não me parece que isso vai acontecer. Então, hoje, o peso da manifestação é muito mais pra mostrar que o torcedor comum, organizado ou não, e parte desses conselheiros, são contra algumas tomadas de decisão da Leila. E isso, por si só, coloca a Leila no seu devido lugar, no meu ponto de vista, fazendo com que coletivas como aquela não apareçam mais. Se coletivas como aquela não vai mais aparecer, as contratações tendem a chegar, porque eu acredito que eles vão contratar. A Leila Pereira, naturalmente, vai colocar tudo em ordem e vai continuar eleita presidente por mais três anos. Então, apesar de ser um dia importante, é um dia que, infelizmente, coloca a Leila Pereira de volta aos trilhos, porque ela já veio trabalhando e mostrando o serviço depois daquela fala lamentável, fez ações do Dia das Crianças, distribuiu camisetas ali, que eu acredito, inclusive, que tem que tomar muito cuidado pra questionar, porque eu não duvido nada que foi do bolso dela. Então, assim, teve um texto excelente lá no nosso palestra, acompanha, do Rafael Bulara. Acompanha lá, entra lá na nossa palestra, procura o texto de opinião do Rafael Bulara, que ele fala muito da questão do pão e circo. Porém, se essa ação saiu do bolso dela, a gente não consegue questionar muita coisa. É como ela fez pra estar ali como presidente. Ela fez ações do bolso dela. E outra coisa, o clube permitiu, por isso que é importante cobrar as questões contratuais, porque essas ações são minimizadas, minimizadas entre Palmeiras, presidente e terceiros, como é o caso da Placar. Precisa ter documentado, não pode ser uma troca. Ah, te ofereço isso aqui e você divulga aquilo ali pra mim e você... Não, não é assim. Tem que ter uma documentação entre Palmeiras e a empresa. Isso pra qualquer ação que envolva. Então, eu acho que a manifestação de hoje vai ajudar nisso. Mas deve colocar a Leila Pereira nos trilhos ao mesmo tempo e, infelizmente, reeleger ela no final de 2024. Eu não consigo até agora enxergar um cenário diferente disso. Ela vai se colocar no seu devido lugar e vai, naturalmente, caminhar pra reeleição. Que a preocupação que eu vejo da oposição, por fim, é como que ela vai deixar o Palmeiras depois. Porque me parece muito claro que reeleita ela já está. Porém, e depois de seis anos? Porque agora não são mais quatro anos. Por isso que eu também... Eu era favorável. Olhando o cenário hoje do Palmeiras, eu sou totalmente contrário ao presidente de ficar três anos. Mas essa é a mudança que teve. Mudança essa que foi orquestrada pra, no momento certo, a Leila Pereira conseguir ser presidente do Palmeiras. Você acha que essas pessoas que orquestraram tudo isso vão mudar de ideia tão fácil assim? No meu ponto de vista, não vão. No meu ponto de vista, inclusive, essas pessoas são tão cegas quanto ao lance do Rony que eu mostrei. Que não tem como você debater que é um jogador de baixo poder intelecto pra função de centroavante. o tanto que ele fica impedido, o tanto que ele briga com a bola, o quanto ele não faz gol, né? O quanto ele parou de fazer gol. Que era algo que habilitava ele como centroavante. Eu acho que no cenário político a gente tem uma cegueira muito parecida com isso. Muito, muito semelhante a isso. Queria saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece que tem não importa o que digam hoje. Eu conto com a participação de todos vocês. Um avante palestra. Tamo junto, rapaziada. Boa tarde, boa noite aí. Tá? A todos. E... Fui.